Como pode um ministro não ser responsável por um colaborador que escolhera manter na sua equipa mais próxima, no seu gabinete? A acompanhar, ainda que para efeitos de informação, um dossiê tão sensível como o da TAP, onde os portugueses já meteram milhões de euros? E merecer tanta confiança que podia assistir a reuniões privadas, preparando outras reuniões, essas públicas, na Assembleia da República. Como pode esse ministro não ser responsável por situações rocambolescas, muito bizarras, inadmissíveis ou deploráveis, as palavras não são minhas, suscitadas por esse colaborador, levando-o a apelar aos serviços mais sensíveis da proteção da segurança nacional, que, aliás, por definição, estão ao serviço do Estado e não do Governo. Não se resolve apenas pedindo desculpa pelo sucedido. Responsabilidade é mais do que pedir desculpa, virar a página e esquecer, é pagar por aquilo que se faz ou se deixou de fazer. Não se afasta, por razões de consciência pessoal, de quem aprecia essa responsabilidade, por muito respeitáveis que sejam. Primeira conclusão. Tudo visto e ponderado, continuar a preferir a garantia da estabilidade institucional. Não fazer aquilo que por aí andam como cenários, implicando, imediata e direta ou indiretamente, o apelo ao voto popular antecipado. Os portugueses dispensam esses sobressaltos, essas paragens, esses compassos de espera, num tempo como este, em que o que querem é ver os governantes resolverem os seus problemas do dia a dia. Os preços dos bens alimentares, o funcionamento das escolas, a rapidez na justiça, o preço da aquisição da habitação. Vindo de um hemisfério político da direita, conviver esses mais de sete anos com governos de outro hemisfério político, o da esquerda, sem conflitos institucionais sensíveis. Comigo não contem para criar esses conflitos. Ou para deixar crescer tentativas isoladas ou concertadas para enfraquecer a função presidencial, envolvendo-a em alegados conflitos institucionais. Até porque todos sabemos bem como foram e como acabaram esses conflitos no passado. Terei de estar ainda mais atento à questão da responsabilidade política e administrativa dos que mandam. Porque até agora eu julgava que sobre essa matéria existia, com mais ou menos distância temporal, acordo no essencial. Viu-se que não. Que há uma diferença de fundo. Assim, para prevenir o aparecimento e o avolumar de fatores imparáveis e indesejáveis de conflito, terei de estar ainda mais atento e mais interveniente no dia a dia. Para evitar o recurso a poderes de exercício excepcional que a Constituição me confere e dos quais não posso abdicar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.